Após a Melody ter divulgado que a treta com a Anitta foi tudo um marketing, a Melmaia entrou na história. Bom, pra quem não se lembra, também teve uma polêmica entre Melmaia e Melody, porque em um podcast a Melody tinha afirmado que havia ficado com a Melmaia, teria dado uns beijinhos nela. Depois a Melmaia desmentiu e aí a Melody disse que tudo era um marketing, que ela tinha combinado com a Melmaia, porém a Melmaia tinha descumprido o combinado. Enfim, elas tem uma polêmica antiga e agora a Melody meteu a mesma história. Ah, foi marketing, eu e a Anitta fazemos isso por publicidade, por ficarmos famosas. Aí o Matheus Massafera publicou essa notícia em seu perfil, que a Melody estava contando que tudo era marketing mais uma vez, e a Melmaia comentou. Gente, socorro, essa menina, kkkk. E vocês viram que essa polêmica se iniciou porque a Anitta pediu para que a Melody fizesse um L de Lula, que aí ela viraria notícia. Tudo isso porque a Anitta está apoiando o Lula e aí a Melody deveria apoiar ele também. A Melody deu uma lição de moral, disse que a Anitta não deveria se envolver em política, que ela ficava no seu quadrado, que a Anitta não tinha autoridade para falar sobre isso. Só que depois de ter dito que tudo era um marketing, de ter afirmado que era fã da Anitta e que aguardava por um feat, aí sabe o que a Melody publicou? Uma foto toda de vermelho, fazendo referência ao partido dos trabalhadores, e com L de Lula. Mas atrás dela tem uma Lamborghini. E aí ela diz na legenda, faz um L de E e dois olhos. Pode ser de Lamborghini, né? Mas aí que tá, não sabemos se a Melody está fazendo campanha para o Lula, ou se ela simplesmente fez uma piadinha. Valendo frisar que a cantora tem apenas 15 anos e ainda não pode votar. Ela só pode votar com 16 anos, e isso se tirar ali o título de eleitor. Ainda assim o voto não seria obrigatório, e sim facultativo. Gente, tô passando aqui pra dar um recadinho pra vocês. Vocês jovens, assim como eu, eu ainda não tenho idade pra votar, mas você que acabou de tirar o seu título de eleitor, essa foi a primeira etapa. Agora é a segunda, gente. Não deixa esse título de eleitor guardado, não faça isso, ó. Vai lá e vota, gente, entendeu? Vota com consciência, entendeu? Pra esse Brasil ficar melhor, e é isso. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações sobre essas e outras tretas, portanto, continuem ligados. Até a próxima e tchau!